Fala meus amigos do YouTube, tudo certo de vocês? Eu espero que sim, hoje eu vou gravar o vídeo lá na Grupo E-4 de novo né, vai ter vacinação lá hoje, e é uma campanha de vacinação de conscientização das vacinas do seu pet né, a gente já gravou o vídeo lá no último vídeo da Grupo E-4, você não viu, eu vou deixar aqui no card, agora eu esqueci qual que é o lado de novo, aí eu vou deixar aí para vocês, olhar o outro vídeo, lá ela explica o porquê que a vacinação que vai ser feita hoje, porque hoje é sábado tá, dia 13 de novembro tá, então agora a gente vai lá, levar o altar é mamãe, pra fazer a vacinação, eles estão numa doideira aqui, então eu tenho que botar a focinheira nele, porque ele é meio bravo, ele nasce na pandemia e tal, no meio da pandemia digamos assim, então ele foi criado só com a gente, ele late, ele tenta avançar nos outros, porque ele acha estranho né, porque é estranho pra ele, né, e se você não me conhece, meu nome é Lázaro Antônio, eu moro aqui em Gramado há 6 anos, Rio de Janeiro vai fechar 6 anos, eu dou dicas aqui no canal, pra quem quer vir morar pra cá, né, e também dou dica pra quem quer economizar passeando, vai dizer que eles não estão doidos, passa aí, é, dando dica pra quem quer economizar passeando, vendo prêmio gourmet, também faço aeroporto né, é, passeio dia aqui também em Gramado de Canela ou Nova Petrópolis, você só entra em contato, meu WhatsApp tá aqui embaixo, e o meu Instagram é Lázaro Antônio, isso vai tá aqui embaixo pra vocês também, tá certo? Então, bora lá, bora pro grupo, vai parar, né, vamos de a pé, e levar o Thor e a Mabel lá pra levar a vacina. E aí, gente, o Thor quer levar a Mabel, ela não pode, ela, normalmente ela se carrega, né, mas o Thor é o que quer levar ela, ele é muito chato, olha como ele incomoda, é, ele quer levar ela, ó, vamos, 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 é muito estranho, é muito engraçado isso, e ele não leva o dele, aí ele fica incomodando ela, ó, meu Jesus, comenta aí se você tem caixão, se um deles é assim, tipo, Thor também, meio doido, quer levar ela, não dá pra entender, olha isso, ó, mas bora lá, vamos pra grupo pecuária. E aí 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 Música Tem que ter um conforto para ele, não para nós Ele nem deu bola Ela tem 3 anos Música Música Então gente, a Mabel fez uma fiasqueira ali A gente, quando a doutora pegou ela no colo A Mabel fez um clichedo E mijou todo o consultório da doutora ali Mas passa bem, né Passa bem, ela ficou nervosa, né Mas, gente, vacinação dos bichos, eu não sabia Para mim, a gente faz uma vacina só E faz as vacinas uma vez só e já era, né Mas não, eu sou muito Nutellinha Tem que fazer todo ano Tem que fazer todo ano O reforço, né, para os pets, né Eu não sabia disso Aí agora, a doutora está vacinada Já estava vacinada, já fez o reforço E a Mabel também Ah, e quando vocês vêm aqui, quando tem evento Normalmente tem o pessoal da Quartos aqui É, vou mostrar para vocês Olha aqui, ó Tem as amostras Das Quartos Ah, uma pergunta Posso filmar? É para o YouTube, pode? Pode, pode Ó, que todo evento que tem aqui na Agropecuária A Quartos está aqui, né Pelo menos até onde eu percebi, né É, um exemplo A Quartos eu sei que é uma ração muito boa E o Thor não para Para esse cachorro aqui, qual ração seria mais ideal que eu achei Que se encaixa no doutor? A Quartos B Ela tem a Chondrantina Glicosamina Aham Ela auxilia na parte das articulações Como o cachorro é muito comprido Sim Pode afetar a coluna dele Aham E já que a Quartos tem a Chondrantina Glicosamina Ela trata todo o problema de articulações Aham O forte ósseo Então vai tratar a parte da coluna também Show E ela já tem o ômega 3 e 6 Que é a pupila e flora intestinal do cachorro Sim Então é uma ração bem completa Se tu não quer se incomodar com veterinário também, né Ah, com certeza Aí, gente Essa aqui Acho que é a próxima que a gente vai pegar pro Thor, hein E pra Mabel Que ela é porte médio Porte médio também recomendo Porque essa aqui pega desde porte médio A porte grande Ah, entendi Então é a Mabel Ela é porte médio E os dois são misturas de border collie, né Aham Então E aqui parece muito um border collie Esse cachorro aqui Ah, excelente essa ração pra border collie Show Tranquilo Então a próxima vez que a gente vem a gente pega esse aqui Porque a gente pegou ração essa semana A gente pegou ontem a gente pegou ração É? É, a gente sempre pega aqui, né Que ração tu pegou? Ah, o do Thor a gente deu um Como é que é o nome da ração, velho? É... Nossa Que amnésia É um amarelo que tem ali na... É um... Nem é pra raça dele Nem é Mas é uma das que não deu problema A gente tava dando uma outra da Quarto Mas não era essa aqui, não Era da outra raça O bom dessa aqui Mas realmente o border collie muda bastante o pelo Fica muito bonito Sim Tu vai ver que energia não vai faltar Aham É, já tem muita energia, né Meu Deus do céu Aí vai ter que arranjar mais dois donos pra dividir o trabalho, né Mas então, no caso, aí a Amabel a gente tá dando um outro Que é essa aqui A gente pegou raça pequena sem querer Sim De linguicinha Ah, é complicado Quer dar Quarto também, se não me engano É, mas é complicado, porque sim Vai faltar nutrientes, né Não que falta Ela tem mais nutrientes do que o necessário Só que assim É muito pequena, né A pessoa pode acabar se afogando, né Sim Esse é o problema Sim, sim Deixa a Amabel aqui o pessoal passar Mas é isso aí, então Então a próxima vez a gente já vai começar a pegar essa aqui, então Tranquilo Obrigado, meu amigo Te agradeço Tô de bom Valeu Então é isso aí, gente O solzão tá forte Claro e a Amabel Sei lá, sei lá Mas se mijou tudo lá, mijou tudo A doutora também mijou o negócio inteiro Tô muito assustador pra ela, sabe Mas Isso complica bastante Isso complica bastante Aí É muito pesado Não parece que tem 20kg só, gente Credo Ela tá muito pesado Ela tá muito pesado Tá Não, não Ela tinha pesado a mais Não, ela tava muito peso Amor, ela tinha um barrigão enorme Amor Mas isso que é muito doido Pois é, gente Mas é estranho Tem um vídeo dela Que é antigo Que ela tava uma baleia E ela não tá uma baleia Ela não tá baleia Ela tá Normal, né Ela tá encorpadinha só Não tá gorda, gorda, gorda E o Thor tá normal Tá saudável Até onde eu entendi Eu acho, né A gente nem perguntou pra doutora lá Agora a próxima missão é levar a princesa na doutora Princesa é a gata, gente Vai ter que levar a princesa lá E daí não tinha um veterinário que a gente confiasse e tal E agora a gente tem ali na agropecuária mesmo Na agropecuária do Ronaldo Então a gente vai levar ali na doutora Eu gostei muito do atendimento dela ali Muito simpática Muito atenciosa E muito cuidadora com o pet da gente Então a gente vai levar ali Não, Thor Cachorro brigão Então a gente vai começar a levar ali os cachorros Os gatos Então a gente vai levar ali a princesa também essa semana Pra fazer um exame nela ali Fazer um atendimento Ele exame não, né Ali não dá pra fazer exame Só atendimento mesmo, né E o Thor tava se encarando No próprio espelho ali, gente Tem um vidro ali O negócio E o Thor ficou solindo E ficou se encarando Não, olha Meu Jesus Mas é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Então deixa o like aí Se inscreve no canal se não é inscrito E compartilha com amigos Tu vê que ele tá vindo pra cá Tem pet, tem gata Qualquer pet, tá Qualquer pet Chega ali Se você comprar qualquer coisa Na agropecuária Diz quem inscrito no canal Você vai ganhar desconto A gente tem essa parceria Com o Júlio já faz um tempo E... Ai, eu vou tirar minha máscara aqui Que não tem ninguém E... E não esquece, gente Dizer quem inscrito no canal Pra ganhar desconto ali Na agropecuária Na parte da adotora ali Eu não pedi desconto, né Eu não cheguei a ver isso ainda Fiz a ficar pra um outro vídeo Se vocês querem saber mais de gramado Sobre moradia mesmo Dica pra quem tá vindo morar pra cá Realmente Cara, canal Que dá dica É só se inscrever aqui no canal Deixar o like Então tchau, meu amigo E até o próximo vídeo Valeu